O PSDB retirou o deputado Bonifácio de Andrada da vaga na Comissão de Constituição e Justiça, mas o PSC cedeu um lugar para ele na comissão. Com isso, Andrada continua relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório será lido na próxima terça-feira. O deputado Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais, permanece integrante do PSDB, mas vai ocupar agora a vaga do PSC dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do partido, senador Tasso Gereissati, e o líder na Câmara, deputado Ricardo Trípoli, disseram que a decisão foi para evitar constrangimentos, já que parte da bancada tucana vota a favor do presidente Temer e parte vota contrariamente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça já colocou da importância, não só ele, mas vários deputados, da importância de ter à frente dessa relatoria um deputado que tenha o conhecimento do deputado Bonifácio Andrada. Então, obviamente, não relatando pelo PSDB e por outro partido, obviamente, ele ficará mais tranquilo no que diz respeito às indagações que serão feitas a ele no plenário da comissão durante a apresentação do seu relatório, importando sem saber qual será o resultado desse relatório. Eu estou pronto aqui a cumprir as determinações que surgiram através do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e para prestar os serviços necessários ou sair em qualquer lugar. Deputados governistas e da oposição criticaram a decisão do PSDB por motivos diferentes. Eu acho que o PSDB dentro da Câmara hoje, ele está muito dividido, isso é ruim para o país. Eu acho uma incoerência muito grande, porque ele vai fazer o relatório da cabeça dele, meu Deus. Ele lá vai fazer um relatório pró-governo porque, eventualmente, ele está na base do governo? Não. Então, eu acho respeito, mas eu acho que é uma incoerência. Nós entendemos que o Bonifácio de Andrada é um relator escolhido a dedo para dar um relatório favorável ao Temer. É evidente que fica a situação bastante esdrúxula. O PSDB, ao invés de tirá-lo e pronto, vai procurar um caminho para que ele seja o relator de uma matéria que qualquer aceitação pela Câmara dos Deputados será uma nova vergonha nacional.